Salve, salve, rapaziada! Acabou agora há pouco a entrevista, eu ia falar a coletiva, né, do Abel Ferreira ao Roda Viva. E o que não é esse trabalho do Abel, né? Eu nem lembro qual foi a última vez que eu assisti a Cultura, acho que foi... Castelo Rá-Tim-Bum, tô brincando. Quem postou isso foi o Mil Grau, né, Parmeira Mil Grau, postou esse meme, eu dei risada. Mas não foi, a última vez que eu assisti Cultura, eu tava vendo Provocações. Eu assisti o Provocações com a Mujamra, que era muito bom. Mas enfim, né, depois de muito tempo eu voltei a assistir a Cultura. Esse Roda Viva, que é um programa, é muito bom. E eu achei que a entrevista do Abel foi muito legal, porque é muito bom ouvir o Abel. E quando eu vi a bancada, né, Renata Fan, PVC, eu tinha uma torcidinha de nariz. Mas cara, na verdade eu achei que foi tudo muito coerente, a conversa foi muito boa. E cara, a impressão, né, acho que a grande... impressão não, na verdade, a grande lição que fica é quanto o Abel é importante e quanto ele faz bem pro futebol brasileiro. Deixando qualquer clubismo de lado, eu sem reconhecer o legado que outros treinadores deixaram, como o Jorge Jesus teve uma passagem meteórica e muito importante aqui pro Brasil pra nos mostrar algumas coisas. O Tite teve o seu momento também de protagonismo, apesar de ser um rival. Tudo que o Tite fez foi muito merecido, foi por conta do trabalho dele. E aí a gente cai naquela mesma reclamação que outros torcedores, que a imprensa taxa o Abel. Você pode gostar do estilo de trabalho do cara ou não, você não pode negar o quanto o Tite foi vitorioso, o quanto o Muricy no seu tempo também ganhou. Mas o Abel, ele é o assunto principal aqui dessa conversa e por isso... Até pelo tanto que a gente acompanha dele, e eu tô aqui com o meu livro também, eu já tô praticamente finalizando a leitura. O que acontece é muito louco, rapaziada, porque eu acho que vocês só vão conseguir entender o próximo passo de proximidade que você tem com o Abel quando você lê o livro. Porque ouvir ele falar é muito bom, ver as coletivas dele é muito bom, ver o trabalho dele é sensacional, mas o livro, eu já falei várias vezes, o livro é de uma coragem absurda, porque o Abel não abre só as suas ideias táticas, mas ele abre praticamente tudo relacionado à vida dele dentro do Palmeiras, as decisões que ele teve que tomar e até coisas particulares. Então você passa a ver o cara de outro jeito, você passa a entender o que ele fala de outro jeito e você percebe o quanto é coerente. Toda a linha do tempo do Abel no Palmeiras é extremamente coerente. Então o legado que esse cara vai deixar, independente de sair agora, de sair no fim do ano, de sair daqui a três anos, o legado que ele vai deixar vai muito além dos títulos. Porque hoje a gente ganhou, hoje a gente é multicampeão aí, graças ao trabalho do Abel. Mas, mesmo se ele renovar e daqui a um tempo as coisas não derem certo, as coisas não correrem bem, o legado dele já está escrito e vai além dos títulos. É um legado de ideologia, é um legado de proximidade. E tem um negócio assim que eu sinto, cara, muito orgulho desse time do Palmeiras. De verdade, por mais que eu entenda que tem outras situações que precisam acontecer, por mais que tenham alguns jogadores que não me agradam muito, mas é simplesmente a minha opinião como torcedor, eu tenho um orgulho tremendo do trabalho que foi feito e do senso de unidade que esse time tem. Porque o Palmeiras, hoje eu vejo o Palmeiras mais do que uma equipe, até mais do que uma família, é quase que uma unidade, um negócio ali denso, coeso. Não sei, não sei dizer, mas virou um time meio que espartano, sabe? Então eu tenho muito orgulho de tudo isso que foi construído, de entender onde o Palmeiras chegou, de entender a relação jogador-Isabel-Abel torcida, torcida-elenco. É o que eu venho falando algumas vezes, dentro de campo a gente tem muito poucas reclamações para fazer. O nosso problema é mais com a diretoria, é uma outra questão. Mas enfim, assistindo a entrevista do Abel aí no Roda Viva, ficou no ar se ele vai renovar ou não. Ele já tem a decisão tomada, ele vai avisar primeiro aos seus jogadores o que é bacana, o que é legal, ele vai avisar os jogadores e a família, se bem que a família já deve saber. Porque ele termina, na verdade é a primeira vez que ele fala sobre isso, tem vídeo aqui no canal, procura o vídeo que subiu agora há pouco. Então, ele fala num tom assim, de, não sei, não sei o que, a minha família, estou longe da minha família, e fica um negócio meio negativo, e no fim ele termina dizendo que ficar longe da família não dá mais. Ou a família vem para cá, ou ele volta, e fica esse grande ponto de interrogação. Então, tudo que eu vou falar aqui é opinião, não tenho informação. Eu acho que o Abel acabou convencendo a família dele a vir para cá, e ele deve renovar o contrato com o Palmeiras. Se falou em três anos, se falou em dois anos, não sei quanto vai ser, não sei nem se de fato vai renovar, mas a impressão que eu tenho é de que sim, e que o Abel vai renovar com o Palmeiras, e vai continuar dirigindo o time por pelo menos mais umas duas temporadas. E eu quero saber a sua opinião. O que transpareceu para você essa opinião do Abel, essas falas do Abel, e o que você achou da entrevista? Deixa aqui nos comentários, tamo junto, um abraço e... Avante palestra!